Olá, amiguinhos! Vamos falar sobre delação premiada? Você deve estar ouvindo delação premiada nos jornais todos os dias, até porque ela está presente constantemente na Operação Lava Jato. E se você ainda não sabe o que é Lava Jato, ou acha que delação premiada é um tipo de raspadinho ou telecena, está na hora de ler um pouquinho mais, hein, amiguinho? Antes de a gente falar sobre delação premiada, vamos falar o que delação premiada não é. Se você já assistiu algumas séries como Law & Order, Better Call Saul, Suits, How to Get Away with Murder, você deve ter percebido que várias vezes é muito comum no processo penal as autoridades negociarem com o acusado para reduzir a pena do acusado em troca de que ele confesse alguns crimes. Isso não é delação premiada, isso é chamado de plea bargaining. E qual a diferença de plea bargaining com a delação premiada? No plea bargaining, o acusado confessa seu crime, mas ele não delata um terceiro. Delação premiada também não é o que é comumente conhecido como whistleblowing, ou aquele que assopra o apito, que é o famoso dedo duro, ou mais informalmente, o X9. No whistleblowing, a pessoa que delata uma terceira pessoa, o dedo duro, ele não faz parte do crime ou da organização criminosa. Na delação premiada, necessariamente, quem vai delatar faz parte da organização criminosa. E cada vez mais é presente, tanto em países como em empresas e instituições, a edição de normas que favorecem que as pessoas sejam whistleblowers, que sejam dedos duros. Como elas não têm benefício nenhum em dedurar uma terceira pessoa, é comum que haja normas recompensando os dedos duros. Tanto é que nos Estados Unidos, em 2014, um whistleblower ganhou 30 milhões de dólares porque ele delatou um esquema no mercado financeiro dos Estados Unidos. Outra diferença que a gente tem que fazer é com delação premiada e confissão espontânea. Confissão espontânea é um instituto aqui do direito brasileiro, que é o ato simples de você confessar o seu crime. Isso não tem nada a ver com delação premiada e também não tem nada a ver com plea bargaining, porque não existe um acordo entre acusado e acusadores e autoridades. Agora vamos falar do que é delação premiada. Vamos para o nosso manual de delação premiada? A delação premiada está presente não só em leis internas, em várias delas, pelo menos nove, como também em duas convenções das quais o Brasil é signatário. Apesar de muitas leis que dispõem sobre o tema, a lei que embasa todas as delações da Lava Jato é a Lei 12.850, de 2013. E ela especifica com mais detalhes o que é a delação premiada. Os requisitos devem ser, pelo menos, a identificação de autores e coautores, a revelação da estrutura hierárquica, a prevenção de novas infrações penais, e a recuperação parcial ou total do produto do crime. E, essa menos utilizada, a localização de uma vítima com sua integridade física preservada. Um ou mais desses requisitos devem ser atendidos no acordo de delação premiada. E quais os benefícios para o delator? Geralmente, a pena é reduzida em até dois terços, e o Ministério Público pode, inclusive, deixar de processar o acusado se o delator for o primeiro a fazer aquela delação premiada, e se ele não for o líder da organização criminosa. O juiz nunca participa dessa delação premiada. Ele apenas homologa o acordo de delação premiada posteriormente. Nenhuma sentença condenatória pode ser baseada exclusivamente numa delação premiada. É isso aí, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau.